Novo decreto das armas causou uma grande confusão na área de segurança privada devido ao entendimento de que o revólver calibre 38 agora se enquadra como armamento de uso restrito. A Polícia Federal lançou uma nota para a imprensa para explicar sobre o uso do 38 pelo vigilante. Porém, o novo decreto lá diz que o vigilante pode usar pistola desde que não se encaixe como armamento de uso restrito. Os dois não estão combinando muito bem. Você só vai entender se você assistir esse vídeo até o fim. Então, vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. No vídeo de hoje, vou mostrar para você a nota da Polícia Federal onde ela explica sobre o uso do revólver 38 na segurança privada. Semana passada, nós postamos um vídeo aqui que nós mostramos a nossa preocupação. Uma preocupação não só minha, mas da imprensa, das empresas de segurança, dos vigilantes. Onde a gente buscava resposta, já que o revólver 38 foi colocado ali como armamento de uso restrito. Como ficaria ali o uso do armamento pela segurança privada, pelos vigilantes? Nós tínhamos um decreto se conflitando com uma lei que é a Lei 7.102. No decreto, lá fala que o vigilante pode usar pistola, mas ele cita uma parte da Lei 7.102 trocando pistola com revólver, né? Talvez isso foi um erro ali, porque no decreto, na Lei 7.102, não fala que o vigilante pode usar pistola. Lá fala que o vigilante pode usar revólver. Se tivesse colocado ali que o vigilante poderia usar revólver, estava tudo resolvido. Não tinha nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dúvida. Mas gerou dúvida, né? Inclusive, a imprensa aqui cobrou bastante. Nós apresentamos no site aqui. Vamos só revisar aqui? O novo decreto de Lula pode tornar o revólver calibre 38 de uso restrito às forças de segurança. Forças de segurança. Aqui é uma matéria que a gente leu na semana passada, que a gente fez o vídeo aqui falando desse novo decreto, sobre que o revólver 38 possui 437 joules, né? E o permitido, pelo esse novo decreto aqui, 407 joules. Então vamos ver aqui, ó. De acordo com o texto, armas cuja munição comum tem a saída do cano de energia acima de 407 joules são consideradas restritos. Com isso, o calibre 38 especial entra na restrição. Em tese, pode tornar o revólver mais popular do Brasil uma arma de uso restrito a agentes de segurança públicas e forças armadas. Cara, olha só. Já vou mostrar pra você, eu vou mostrar na íntegra aqui pra você, que teve gente que tentou comprar, né? Mesmo com toda a legalidade ali pra comprar uma arma, teve o pedido da arma do revólver calibre 38 negado, porque já é considerado como um armamento de uso restrito. Então a Polícia Federal não tá liberando mais pra compra, só pra uso restrito. Então, olha só. O jornal, né, já teve uma atualização aqui, ó. PF confirma que o calibre 38 passa a ser restrito e nega registro de arma. Ou seja, eles tentaram fazer aqui um registro de arma do calibre 38 e foi negado, né, pela Polícia Federal, porque agora o revólver calibre 38 é um armamento de uso restrito. A Polícia Federal confirmou nessa quarta-feira, dia 26, que o calibre 38, amplamente utilizado por empresas de segurança e vigilantes, entrou na lista de calibres restrito. A mudança ocorreu após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, assinar um novo decreto de armas reduzindo o calibre de uso permitido. Diante disso, a corporação já tem negado o registro a civis. Para enquadrar o calibre 38 na lista de armas restritas, assim como o calibre 9 milímetros, o governo estipulou no decreto uma quantidade máxima de joules, quantidade de energia que o cano de uma arma pode emitir no disparo para ser considerada de uso permitido. Segundo a normativa publicada por Lula, armas com mais de 407 joules são consideradas restritos. Com isso, o 38 SPL libera 437,88 joules. De acordo com a portaria do Ministério da Justiça, ele foi enquadrado na nova classificação estipulada pelo governo e acabou se tornando restrito. Empresa de vigilância. Para o escritor analista de segurança pública especialista em munições, Benedito Barbosa, o Bené Barbosa, a normativa do governo também trouxe insegurança para as empresas de segurança privada, colocando os funcionários armados na ilegalidade. Isso comprova o desconhecimento técnico mínimo de quem digitou esse decreto e jogou na ilegalidade de cara todas as empresas de segurança privada que utilizam esse calibre. Acredito que, em breve, o Ministério da Justiça vai acabar mexendo no decreto para mudar isso. Eu também acredito nisso. Disse o escritor e autor do livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. A Gazeta do Povo solicitou informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre como será o tratamento dado às empresas de segurança e os vigilantes. Por meio de nota, a pasta informou que As instituições e pessoas não completadas nos incisos do artigo 13 não estão obrigadas a devolver as armas consideradas hoje de uso restrito, caso elas tenham sido compradas durante a vigência e legislação anterior. Porém, o governo federal vai regulamentar, nesse ano, o programa de recompra de armas, a fim de incentivar o desarmamento civil no país. Aqui a gente vai ver uma contradição entre o Ministério da Justiça. Ele está dizendo aqui que quem já tem as suas armas, o que está escrito aqui no jornal, inclusive, deixar aqui todos os créditos aqui para o jornal Gazeta do Povo, aqui ele diz que quem já tem o armamento, tranquilo, vai ficar com o seu armamento, mas vai dificultar para essa pessoa continuar com o armamento. Vamos ler de novo? As instituições e pessoas não completadas nos incisos do artigo 13 não estão obrigadas a devolver as armas consideradas hoje de uso restritos, caso elas tenham sido compradas durante a vigência da legislação anterior. Vigência da legislação anterior. Porém, o governo federal vai regulamentar, nesse ano, o programa de recompra de armas, a fim de incentivar o desarmamento civil no país. Ou seja, de acordo com quem for comprar, não vai conseguir comprar mais. E as empresas de segurança privada? Quando tiver que renovar seus armamentos, pegar novos contratos e conseguir novas armas? Aqui, segundo o Ministério da Justiça, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Então vai ter um conflito aqui da Lei 7.102 com o novo decreto. A gente sabe que não faz sentido um decreto passar por cima de uma lei, senão não precisava da casa legislativa, não precisava de senadores e deputados. Mas a gente está vendo aqui esse problema aqui, a gente vai ver chegar na solução. Porém, você tem que ficar bem informado desse balaio de gato aqui, que está ocorrendo esse decreto aqui do desarmamento. Registro negado. Olha só, já teve gente que tentou fazer um registro de arma de calibre .38 e já está automaticamente negando, não está conseguindo mais comprar o queridinho calibre .38 ali, que era considerado até ontem um armamento já ultrapassado pela segurança privada. Nós que queremos usar armamentos .40, 9mm, fuzil, até o .38 agora, para uma pessoa que queira fazer a sua defesa e comprar o seu armamento, não vai ser mais permitido. A reportagem teve acesso ao pedido feito por um civil cidadão brasileiro que tentou obter o registro para aquisição de uma arma calibre .38 por meio do Sinarme Nacional de Armas. Sinarme. A plataforma é utilizada pela Polícia Federal para fiscalizar o armamento civil. Com base no decreto assinado por Lula, a corporação negou a aquisição do armamento. A luz do decreto 11.615, de 21 de julho de 2023, em seu artigo 12, inciso 3, o calibre .38 SPL é considerado de uso restrito, conforme a portaria 1222, de 12 de agosto de 2019, do Ministério da Defesa. Cologue. Desta forma, decido pelo indeferimento do pedido de aquisição de arma de fogo, diz a notificação da PF. Está aqui, o civil tentou tirar o seu armamento, já teve a decisão negada para ele conseguir comprar o seu calibre .38. A luz do decreto, número 11.615, isso aqui foi o que a gente acabou de ler. É a decisão indeferimento do pedido de aquisição de arma de fogo. Ou seja, arma de fogo para quem quiser comprar, não vai conseguir comprar mais o calibre .38. As outras nem se fala, mas a gente está citando aqui o calibre .38, porque era considerado um armamento já ultrapassado, por mais que ele tenha toda essa força aí, já é um armamento que não é utilizado mais. Nos anos 80, finais dos 90, a gente via muito, até o começo dos anos 2000 ali, a gente via que a polícia militar usava o calibre .38, já não usa já há bastante tempo, que eles usam .40, agora outras armas aí também usam. O vigilante, desde 1983, tem ali a lei 7.102 de 83, que permite ele usar o calibre .38 e nada mudou. 40 anos com a mesma arma. Vamos ver o que a polícia federal disse a respeito disso tudo aí. Qual foi a decisão da polícia federal e como é que fica a situação do vigilante, já que o decreto colocou a arma que o vigilante, a única arma de revólver que o vigilante pode usar, não só arma de revólver, mas é a única arma, o armamento que ele pode usar, fora as espingadas longe. Mas o vigilante patrimonial, a única arma que ele pode usar é o calibre .38, vem o decreto e colocou essa arma como restrita. A gente quer saber como é que vai ficar a situação. Bem, a polícia federal fez uma nota à imprensa para informar, porque todo mundo quer saber, está todo mundo preocupado, como é que fica essas milhares de armas que estão nas mãos dos vigilantes fazendo a segurança em hospitais, em bancos, em escola, em indústria. Como fica? A polícia federal fez uma nota, vamos ler a nota da polícia federal que diz aqui. Estamos aqui no site do governo. Polícia federal, novo decreto de armas não muda a atuação de vigilantes. Ainda bem que alguém veio dar uma explicação para nós. Você vê que na primeira reportagem que a gente leu aqui, do Gazeta do Povo, eles procuraram resposta do Ministério da Justiça e não tiveram. Agora nós temos aqui uma nota da polícia federal. Novo decreto de armas não muda a atuação de vigilantes. O armamento utilizado por vigilantes é regulado pela lei 7.102 de 83, que continua em vigor. Brasília, Distrito Federal. A polícia federal informa que o decreto 11.615 de 2023, publicado em 21 de setembro de 2023, não altera a atuação de vigilantes. O novo decreto regulamenta a lei 10.826 de 2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento. A atuação dos vigilantes segue as normas da lei 7.102 de 1983, a qual segue em pleno vigor. Quando o armamento utilizado por vigilantes continua valendo o trecho a seguir. Artigo 22. Será permitido ao vigilante, quando em serviço, portar revolver calibre 32 ou 38 e utilizar cassetete de madeira ou de borracha. Parágrafo único. Os vigilantes, quando empenhados em transporte de valores, poderão também utilizar espingadas de uso permitido o calibre 12, 16 ou 20 de fabricação nacional. Muito bom, show de bola. Mas isso aqui a gente leu no último vídeo, né? É exatamente isso que está escrito, é exatamente isso que a gente leu. O grande problema é que no decreto citou o artigo 22 da lei 7.102 de 83. Citou, porém, trocou ali revólver por pistola e gerou toda essa confusão. Então você tirou o revólver e colocou a pistola. Por quê? Se a pistola tiver uma quantidade de joules menor do que o revólver, está permitido. E aí? Vai trocar o revólver pela pistola? Vem um decreto citando a lei, mas mudando o armamento que estava na lei. Por isso gerou toda essa dúvida. Vamos ver aqui o decreto. Então estamos aqui no decreto, o famoso decreto 11.615 de 21 de julho de 2023. Então veja aqui onde foi que deu todo esse problema. Foi aqui no artigo 19. Então olha aqui o que diz o artigo 19. As empresas de segurança privada poderão adquirir para o uso dos vigilantes em serviço nos termos do disposto no caput do artigo 22 da lei 7.102 de 20 de julho de 1983. É o mesmo artigo aqui que foi citado pela Polícia Federal. Mas olha como está escrito aqui no decreto a arma que o vigilante pode usar. Armas de fogo de espécie pistola. Está vendo aqui? Pistola. Desde que se enquadrem no conceito de armas de uso permitido. Então veja só. Olha a contradição do que diz aqui o decreto com a nota da Polícia Federal. Estou falando que a nota está errada. Para mim a nota está corretíssima. Porque eu entendo que um decreto não passa por cima de uma lei. Porém, a nota diz que está em pleno vigor. Que a lei 7.102 está em pleno vigor. E sim, os vigilantes vão usar o armamento calibre 38. Mas aqui no decreto diz que ele cita aqui o artigo 22 que é o mesmo citado pela Polícia Federal. Aqui diz que os vigilantes, as empresas de segurança, eu só vou ler de novo, as empresas de segurança privada poderão adquirir para uso dos vigilantes em serviço, aí vou pular aqui, armas de fogo de espécie pistola. Não fala que é 38. Mas mesmo que se falasse que é 38, fala aqui, desde que se enquadrem no conceito de armas de fogo de uso permitido. Ou o decreto vai precisar atualizar isso aqui, ou aquela nota da Polícia Federal vai ter que ser atualizada também. Porque não está batendo um com o outro. Faz sentido para você? Eu acho que para mim está claro e cristalino isso aqui. Vamos ler aqui o decreto mais uma vez. Ele cita aqui o artigo 22. O novo decreto regulamentado, a atuação dos vigilantes segue as normas da Lei 7.102, 1983, a qual segue em pleno vigor. Concordo, cara. Essa nota é o que faz sentido, certo? Quanto ao armamento utilizado por vigilantes, continua valendo o trecho a seguir. É o trecho da Lei 7.102. É o mesmo que está no decreto. Eu vou voltar para o decreto, presta atenção. Artigo 22. Grave isso o artigo, tá? Será permitido ao vigilante, quando em serviço, o portal revolve calibre 32 ou 38. Lembra do decreto? Lá fala pistola. E utilizar cassetete de madeira ou de borracha. O outro aqui não fala de cassetete, então não faz muito sentido ler. Mas gravou? Vamos voltar para o decreto, senão depois você volta o vídeo. Olha aqui o decreto. Artigo 19. As empresas de segurança privada poderão adquirir para uso dos vigilantes em serviço nos termos do dispositivo. Capto, artigo 22. Lembra que eu falei para você gravar o artigo? Artigo 22, Lei 7.102. Armas de fogo de espécie pistola. Lá na lei não está escrito que o vigilante pode usar pistola, está escrito revólver. Mas aqui, repito, mesmo que fosse revólver aqui, tem um adendo aqui, tem uma observação. Desde que? Desde que se enquadrem no conceito de armas de fogo de uso permitido. Para mim, a nota da Polícia Federal está corretíssima. É isso aqui mesmo. É isso que eu entendo também. Também entendo que se tem uma lei, um decreto não passa por cima da lei. Só que o decreto está contradizendo o que diz a Lei 7.102 e está contradizendo o que diz aqui a nota da Polícia Federal. Então, o Ministério da Justiça vai ter que corrigir esse artigo aqui, 19, botando a informação que o vigilante pode usar o calibre 38, porque aqui, esse desde que quebra tudo. Esse desde que, pois é, o revólver, ele não está citado aqui, que o que o vigilante pode usar, que está dizendo que o vigilante pode usar arma de fogo pistola. Está dizendo que o vigilante pode usar pistola. Desde que não se enquadre como armamento restrito. Desde que se enquadrem no conceito de arma de fogo de uso permitido. Não estou querendo gerar nenhum tipo de contradição. A contradição está no decreto, que está contra a lei. O decreto está indo contra a lei. Então, isso aqui precisa ser corrigido no Ministério da Justiça. Entendo que possa ter sido aqui um erro de interpretação ou... Ah, cara, não quero minimizar não, mas pode ter sido algo que passou despercebido, tá? Que precisa só de uma correçãozinha. Depois vocês alteram isso aqui, e botam aqui riscadinho aqui para a gente saber que foi alterado. Isso aqui realmente não faz muito sentido. Vou fazer a empresa de segurança trocar esses armamentos. O vigilante vai poder usar 38. Está lá na lei. Então, nós que precisamos corrigir isso aqui. Corrige e segue. Porque isso aqui que gerou todo esse conflito. Se não tivesse isso aqui, nem tinha vídeo, porque eu ia entender e falar, não, vigilante mudou nada. A nota da Polícia Federal é o mesmo entendimento que eu tive até eu ler o artigo 19. Quando eu li aqui, quando falaram como é que vai ficar o negócio do vigilante, como é que vai ficar? Eu falei, cara, vai mudar nada. Tem uma lei, tem uma lei. Só que quando eu cheguei aqui no artigo 19, aqui fala que o vigilante vai poder usar pistola. Pô, vai ter que trocar as armas tudo para pistola? Vai botar uma 380 aí que talvez tenha a quantidade de joules menor do que o 38. o que vai fazer com esse monte de 38? Porque aqui está dizendo que desde que, ó, o vigilante pode usar pistola, desde que se enquadre no conceito de armas de fogo de uso permitido. O que o 38 não está se enquadrando, tanto que já teve pedido negado. É, meus amigos, não está fácil não, tá? A gente viu aqui que está conflitante. A lei, 7102, o decreto, né? A Polícia Federal colocou uma nota que é o que eu entendia como correto. Ela simplesmente, ela colocou ali o meu entendimento. Porém, não é o que está escrito lá no novo decreto. O novo decreto gerou essa confusão. senão ia ficar aparecendo aqui que o cara entendeu que pode estar fazendo. Não é, cara. A dúvida está aqui no artigo 19 do novo decreto que fala, trocou ali revólver por pistola e fala que desde que, esse desde que, cara, arrebentou. Porque se tivesse ali o vigilante pode usar pistola, você poderia entender assim, não, confundiu pistola com revólver. Trocou ali na hora de digitar ali o estagiário digitou errado. É revólver, gente. Porém, tem um desde que lá, né? Desde que se enquadre no uso de armamento permitido. Gente, a gente leu aqui, né, cara? Então, esperamos que, se for um problema, seja corrigido. Por quê? Vai passar por cima do decreto? O decreto vai passar por cima da lei? Quem está certo? É a lei ou o decreto? Porque a lei diz que o vigilante pode usar. Mas vem um decreto falando que desde que. O decreto citou aqui. Ele deve citar a lei. É como se ele estivesse mudando a lei. Porque lá é revolver e aqui o decreto fala pistola e ainda deixa claro. Pode usar desde que se enquadre como armamento legal. Simples, claro e cristalino. Não é inventação de moda. Não é uma dúvida boba que você... Ah, isso aí é fácil. Você não está entendendo. notou? O decreto da Polícia Federal para mim está bem claro. É o meu entendimento também que é a lei. Porém, esse decreto aqui, o artigo 19, está botando por terra ali a nota da Polícia Federal. Nós vamos seguir a nota da Polícia Federal porque ela regulamenta a lei, a portaria, ela que regulamenta a segurança privada no Brasil, ela que fiscaliza. Então, o que a Polícia Federal falar para a segurança privada as empresas vão entender isso como lei. É a Polícia Federal que manda na segurança privada do Brasil. Ela que fiscaliza, ela que legaliza, ela que controla, é a Polícia Federal. Porém, tem que corrigir aqui, tá gente? Artigo 19 do novo decreto da ZAPA para ficar tudo certinho, tudo tranquilo, ninguém ficar preocupado de estar fazendo algo errado. E você, qual é a sua opinião? Você leu o novo decreto? Vou colocar o link aqui na descrição para você ler na íntegra o artigo 19 dentro do novo decreto e você coloca aqui nos seus comentários aqui. Vou colocar o link da nota da Polícia Federal e o link desse novo decreto. Você vai ler lá o artigo 19 e você vai tirar as suas conclusões e quero que você coloque aqui o seu comentário. Então, um peso foi tirado das nossas costas, da área de segurança privada, né? Você que tem empresa de segurança aí estava preocupado, você que é vigilante estava preocupado. A Polícia Federal, né, colocou essa nota aí tirando esse peso das costas aí onde você não vai estar trabalhando de forma ilegal. Você vai estar trabalhando conforme a lei. Porém, esse artigo 19 aqui precisa ser corrigido para estar na mesma linha da nota da Polícia Federal. E a Polícia Federal citou certinho ali o artigo 22 que fala que o vigilante pode usar o revólver calibre 38. vamos ver as cenas do próximo capítulo tendo atualização mudando aqui. Eu trago aqui mais informações para você. Não deixe de seguir aqui o meu Instagram arroba vigilante que é a P oficial onde você fica por dentro sobre tudo que acontece também na área de segurança privada. Lógico que lá muito mais rápido todo dia conteúdo conteúdo para você stories rios ali sempre falando sobre segurança privada. não deixe de se inscrever também aqui no nosso canal Canal Vigilante que é a P se você não é inscrito você está perdendo aqui nós temos informações relevantes na área de segurança privada porque a nossa missão é ajudar o profissional de segurança privada no desempenho da sua função. Então se inscreva aqui no nosso canal clique no sininho para você não perder nenhuma notificação toda vez que nós tivermos vídeo você vai receber uma notificação no seu celular não deixe de me seguir também no meu Instagram pessoal vai ser um prazer ter você lá comigo lá eu não falo só de segurança privada eu falo de empreendedorismo e vários outros assuntos então me siga aqui está aqui aparecendo na tela arroba Edirlan Silva agora se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada preste muita atenção toda empresa de segurança precisa de bons líderes toda empresa precisa de um vigilante líder de um supervisor um inspetor alguém um profissional com especialização em liderança e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso liderança e técnicas operacionais é isso mesmo curso liderança e técnicas operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus é só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder um chefe de equipe liderar uma equipe de segurança então não perca essa oportunidade o link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal se você quer fazer curso de vigilante extensão reciclagem posse de arma tem vários serviços aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal vigilante que é AP e se você entrar lá e contratar algum serviço daquele falar que você é inscrito aqui no nosso canal você vai ganhar um desconto super especial e se você é empresário também quer ser parceiro aqui do canal vigilante que é AP lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto para a área de segurança privada é isso aí espero que eu tenha te ajudado de alguma forma se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like se inscreva aqui no nosso canal pegue o link desse vídeo compartilhe nas redes sociais eu vou ficando por aqui a você eu deixo um forte abraço fui até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.